Oi o mansos lindos e maravilhosos do meu moço do jantar e do café da manhã Como é que vocês vão meus o mansos lindos e maravilhosos, como é que não vão? Chica no co no co no co xico xitanta, chica no co xico xitanta Bora lá mansos terminar a cheiração de wasabi de servo Bora lá fazer a análise do final de temporada de chica no co xico xico xito dos meus tartans Bora lá fazer aquela análise manos lindos e marotásticos para fazer aquela delirada master Porque hoje tudo já começa com aquele caçador que tentou matar a no cotão no episódio passado Caçando no meio de uma floresta e sendo atacado normalmente tentando ligar e avisar a no cotão de que uma ameaça Terrível, tava indo até ela E manos, como isso é possível? A no cotão recebe a ligação Já começa um clima tenso lá no clube dos viadões bonitos E manos, a própria co xitanta fala Manos, eles simplesmente jogaram um dos maiores cliffhangs dos animes no lixo Mostrando que cara, chica no co do co xico xico meus tantans É um anime de comédia de quebra de quarta e quinta parede Porque o episódio passado terminou no cliffhangs Que se esse fosse o final de chica no co Seria extraordinário Onde todo mundo pensa que E todo mundo acha que na internet pensou que chica no co Do co xico xico meus tantans Era de uma garota delinquente Que tava drogada ou em coma Ou chapada ou com traumas E de que a garota servo Na verdade nem era real Porque a Terminou com a co xitanta perguntando no clube Cadê a no cotão E ninguém lembrava que a no cotão existe Mas como ela fala Isso não é importante pra trama Já jogando cliffhangs no lixo Porque na real Ele é sobre um anime de Cara, de comédia No sense Que joga completamente Manos maravilhosos A quarta parede Pro chão Né mansos Lindos e maravilhosos Descobrimos que uma organização Que treina Mascotes de cidade Tá vindo atrás da No cotã Maravilhosa Né mansos Pra querer levar ela E que vemos que o líder delas É a Shinoyou Não Um monstro lá bizarraço E claro O episódio final de Chicanoco Vai ser como qualquer outro episódio De Chicanoco Vai ser Coxi Coxi Começa tantãs Vai ser super fumada E viajada Ela vai ter que enfrentar Adversários Um concurso Porque se ela perder Ela vai ser levada Embora E já chega no clube Viadão Bonito Seu primeiro adversário De que ela Vai ter que enfrentar Eles são conhecidos Né mansos Ele é de uma Cidade Lá mansos Eles vão ter que se enfrentar Até com o Chican Quebra De que tudo vai ser realizado No palco do terceiro episódio Acho que tipo assim Cara Foi muito legal Assim Vamos fazer aqui Uma análise Geral Antes mesmo De terminar Essa análise Chicanoco Do Coxi Coxi Começa tantãs Foi uma grande pérola Da temporada Mas ele é um Trash anime Um duas estrelas Uma estrela de cinco Duas de cinco Ele não é um bom anime Ele é um trash De quebra de quinta parede Ele é nonsense Ele não tem graça Na maioria do tempo E as piadas Não tem graça Apela demais Para referências E quebras da quarta E quinta parede Manos Mas é muito bacana Assim Não é um anime ruim De se ver Não é a melhor coisa Do mundo É um humor Sem pé Sem cabeça Muito Sei lá Fumação De banana Com orégano E é isso E é isso Manos Quando o Cotão Vai se iniciar A primeira luta E ela só perdeu Ela perdeu A primeira luta Que era um concurso De dança Contra outro mascote Que ela não deu nem Para sair E perdeu Ia ser levada Ia ser levada Manos De jaulinha Para casa E tudo mais E ainda Vemos lá Que o caçador Sabia de tudo E ainda estava Lá na floresta Todo perdidaço E a No Cotão Perdeu Ia ser levada Embora E tudo mais As notas Dela foram Para que vemos Que até um Veado Ultra realista Manos Votou lá nele A perdeu Ela ia ser Mandada Embora Enfiada Numa Jaulinha Né Mansos Lindos E maravilhosos Coitada Ela não Deu nem Para Saída Mansos Lindos E maravilhosos A coisa Vai Ferir E o Poeira Não vai Deventar E é claro A Cochitã Se motiva A ajudar A amiga Mas é claro Porque sabe Que sem ela O clube Viadão Bonito Vai acabar Ela já está Enfiada ali Na galera A professora Já fala Que ela vai ter Que fechar O clube De servos E devolver A verba Do clube Ela está Só se aproveitando Da No cotando O coche Coche Com meus tantãs Para manter O clube Viadão Bonito Vivo E ela vai Entrar Na disputa Para salvar O clube Porque ela quer Se aproveitar Do clube Né Mansos Lindos E maravilhosos Ela já sabe Que vai ter Que devolver Até a verba Que ela gastou Do clube Eu não sei Como funciona Esse esquema De escolas Com clubes Lá no Japão Mas pelo visto Né Mas Sem o O foco Do clube O clube Vai acabar E a Chicanoco Vai Como se diz Competir Para tentar Salvar A amiga Enjaulada E ela Manda Bem E vence A disputa E tudo mais Ela mandou Bem usar Só que É claro Né Mansos Outros Adversários Tinham que Aparecer Para que a História Pudesse Prosseguir E no final Das contas A descoberta De que Anokotan É uma Valentona Nem rolou Assim Tão escancaradamente Claro Manos Acabou tendo Até uma Super quebra De que Todo mundo Meio que Sabe Né Mansos Maravilhosos De que Chicanoco E Nokotan É um anime De comédia As próprias Pessoas De dentro Do anime Sabem disso Ela se Aproveita Do treinamento Dela Para ser Ruvukon E já Está ali Toda Se soltando A irmã Incestuosa Já babando Um olhadinho Pela irmã E ela Vence Né A disputa E tudo mais Até a Chicanoco Se disfarça Lá de Deus do Açabe O velho Lá dos Abisados Anteriores Para evitar Ser deportada E claro Ela vai ter que Enfrentar Outros Adversários Que vão Vim Para tentar Levar Chicanoco Que vai Continuar Perdendo E tudo mais Não é Mansos Lindos E Maravilhoso E as duas Fofuras Lá de Uma cidade Eles vão Ter que Lutar Não é Mansos E eles São tão Adoráveis E também Não são Servos Como a Própria Constância As questões Se isso era um duelo De mascotes Servos Nenhum ali De fato Era um Servo Eram Criaturas Fantasiadas De servo E tudo mais Né Mansos Lindos Maravilhosos Conversas Vão Conversas Vem E vai Começar Uma nova Fase Da disputa E mais Uma vez Era a fase De descobrir O que o outro Estava pensando E é claro A Nokotam Perde Vergonhosamente Manos E vai De novo Ter que Ser salva Pela Cuxitã Dos Cuxi Cuxi Com os Meus Tantan Nokotan Cuxi Cuxi Com os Bistantans Coisa Vai ter Só que Ficar Bem Embrazadinha Né Mansos Lindos E Maravilhosos Sem Muitas Enrolações Essas Duas São Um Casal Lésbico Muito Bacanudo Né Mano Espera Que Eles Não Entregaram Nesse Que É Um Romance Zinho No Final Das Contas Eles Vão Embora E Descobrem Manos Que O Poderoso Chefão O Líder Dessa Organização De Mascotes Tá Vindo Pra Enfrentar Ela E E Mesmo Nossa Buz A Nucotan Se Declara Que Ama Costan E Tudo Mais A Irmã Cestuosa Já Já Como Né Né Mas A Depressiva Ficando Depressiva E Tudo Mais E Pelo Visto A Nucotan Vai Ter Que Enfrentar O Poderoso Chefão Dessa Organização De Mascotes De Viadão Bonito A Né Colage Recebendo Da Presidenta Uma Vergonhinha De Que Ela Achou Muito Fofas Reações Dela E Tudo Mais E Os Dois Mascotes Vão Dar No Pé Né Manos A Coisa Toda É Muito Sem Pé Sem A Cabeça E Nunca Teve Né Manos Uma Cabeça É Um Anime Bem Fumado A Banana Foi Fumada Com Gosto E Tudo Mais Né Mansos Lindos E Maravilhosos Vemos Também Que Esses Dois Mascotinhos Tem Uma Temática De Ajudar Criancinhas Pou Desperdidas Com Seus Desejos Né Manos Ai 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 Manos Que Tristeza A Vida E Anokotan Recebe A Carta De Que O Grande Bambambam Da Organização Vai Vim Enfrentá-la E Ele É Um Buda Feioso Com Formato Infantil E Todo Mundo Se Choca Porque Ele É Bom No Que Faz E A Kostan Vai Treinar Anokotan Pra Enfrentar Esse Cara Já Ficando Full Pistola No Seu Modo Triple Apelão E Elas Vão Treinar Pra Enfrentar O Grande Chefão Final Lá Das Contas E Umas Transições A Rock Balboa Das Ideias E O Cara Chega A Anokotan Já Tá Muito Muito Preocupada E Vai Começar O Rester Pópolos De Monstro Né Manos Coisa Toda Vai Começar A Treina Fugindo Lá Dos Caçadores Já Tá Se Preparando Pra Batalhinha E O Cara Chega Na Cidade De Rino Ao Término Do Prazo Eles Vão Começar A Porra Daria Com Servos Já Indo Pro Está Rádio E Tudo Mais É Super Bisonho Né Manos Vê Que É Como Se Fosse Uma Super Final De Luta Livre Parece Até E Né Manos A Cidade Toda Vai Parar E Se Reunir Eles Vão Duelar É Claro A No Cotão Vai Perder Feio E Vai Depender Tudo Da Cochita Até O Carinho Do Café Foi Posto Como Juiz E Como Fale É O Último Episódio Ninguém Pode Ficar Tô E Manos A No Cotão Vai Lutar E Vai Perder Feio Vai Apanhar Vergonhosamente Do Líder Dos Mascotes E Não Vai Conseguir Ganhar A Luta E Vai Depender Da Sua Amada Cochitã Com Meus Tantãs Ajudar Ela A Vencer A Disputa E A Preservar No Cotão Rino E Tudo Mais Né Mansos Lindos Maravilhosos E Tudo Termina Bem Como Deve Terminar Bem Porque Afinal De Contas Né Mansos Isso É Um Anime De Comédia Engraçadinho É Tudo Para Terminar Com Graça E Beleza Eu Acho Só Sei Lá Né Manos O Que Você Esperava De Cochitã Com Os Meus Tantãs E Manos Mostrou A Calda Da No Cotã Manos Ela Tem Calda Como É Que Essa Coisa Não Apareceu Nos Episódios Tipo Assim No Cotã Tem Uma Calda Eu Acho Que Foi A Única Parte Que Me Impressionou De Verdade Nesse Episódio É Vê Que A Nossa Querida E Vê Que Eles Até Conectou O Plot Como Ela Ficou Prendida No Fila Do Primeiro Episódio Ela Voou Com Hélice Helicóptero De Chifre De Servo Mas Não Adiantou O Cara Lá Deu Um Salto Acabou Com A Nocotã Na Luta Não Deu Nem Pra Saída Né Manos E Tudo Termina Né Manos Com Amigas Ficando Juntas E Quem Diria Que O Final De Chicanocotã Seria Ela Dando Uma Chifrada Na Nocotã Manos Que Viagem É Essa Vé Que Anime Foi Esse Ele Foi Cheiroso Do Começo Ao Fim Já Deixa O Like Manos Que Esse Vídeo Já Ficou Muito Longo Se Inscreve Só Voltem Para Mostra Vídeo